O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as ações da Operação Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. A medida, baseada em supostas conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público, põe em xeque a conduta das autoridades envolvidas. Apesar da anulação, o acordo de delação da Odebrecht permanece intacto, mantendo-se como um documento válido e eficaz. A decisão de Toffoli destaca a nulidade absoluta dos atos contra Odebrecht, trancando as investigações. No entanto, ressalva que a nulidade não afeta o acordo de colaboração, que segue produzindo efeitos jurídicos. A postura do ministro sugere uma separação clara entre as irregularidades processuais e os resultados da colaboração do empresário. O cenário jurídico se complica com a possibilidade de renegociação de acordos firmados na Lava Jato, uma iniciativa do ministro André Mendonça, que ainda está em curso. Além disso, a decisão levanta questões sobre o destino dos condenados com base na delação da Odebrecht, que ainda podem contestar as provas usadas em seus processos. A anulação tem suas raízes na operação que revelou diálogos entre Moro e Deltan, sugerindo uma colaboração indevida. As mensagens indicam estratégias conjuntas e pressões exercidas sobre o Odebrecht, incluindo ameaças a familiares e condições para sua liberdade. Agora, a Procuradoria-Geral da República enfrenta um dilema, recorrer da decisão de Toffoli ou aceitar um novo presidente que pode alterar o curso da justiça brasileira. Inscreva-se no canal do Portal Wine YouTube e siga o Jornal Estado de Minas nas redes sociais.